A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do Paraná cumpriram seis ordens judiciais durante a operação contra uma organização criminosa ligada a roubo de cargas. Foi na manhã de hoje. A ação aconteceu simultaneamente em Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste. Dentre as ordens, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. Foram apreendidas três armas de fogo, uma caminhonete e uma moto com chassi adulterado. Maquinário para adulteração de veículos e um caminhão de propriedade do investigado que foi utilizado para cometer crimes. As investigações de alta complexidade contaram com o apoio da PRF e iniciaram em março, após o roubo de uma carga avaliada em cerca de um milhão de reais em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na última sexta-feira, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma carga de pneus furtados pela organização criminosa. O crime aconteceu em abril deste ano. A carga está avaliada em mais de 500 mil reais.